No dia de hoje, o mundo inteiro se volta para homenagear o ser feminino, numa tentativa de minimizar todas as agressões que nós sofremos ao longo da história. Agressões físicas, agressões morais, agressões psicológicas, por vezes explícitas, outras tantas veladas. O certo é que o dia de hoje precisa ser lembrado e comemorado com orgulho, porque nós merecemos. E o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia não poderia ficar de fora dessa homenagem, porque é uma casa que valoriza a competência feminina. Nós temos um quadro de servidores compostos, em sua maioria, por mulheres. Temos um quadro de cargos de gestão compostos também, na sua grande maioria, por mulheres. Mulheres fortes, mulheres competentes, mulheres assertivas, inteligentes, proativas, que dedicam o seu tempo, o seu conhecimento, a sua sensibilidade e toda a sua disponibilidade em prol desse projeto de melhor servir o cidadão baiano. Por isso, eu tenho orgulho de dizer que o ambiente de trabalho no TRE da Bahia é um ambiente propício e tenho o sonho de que esse ambiente possa ser alastrado e copiado por toda a sociedade, porque nós não queremos ser mais, tampouco menos do que ninguém. Queremos apenas ser iguais em direitos e dignidade. Recebamos, então, essa homenagem, sintamos-nos todas acolhidas, abraçadas, amadas e respeitadas, porque merecemos. Na verdade, eu considero muito importante essa política de reconhecimento das mulheres nos cargos de gestão, nos postos de gestão, que o Tribunal empreende e empreendeu desde sempre e que vem ao longo dos anos se solidificando. É uma honra, é uma honra para mim fazer parte de um quadro tão seleto de servidores e servidoras que são altamente comprometidos com essa instituição, totalmente empenhados e que trabalham diuturnamente para que o Tribunal se mantenha dentro dos parâmetros de reconhecimento da sua prestação judicial como destaque a nível nacional. E a Secretaria Judiciária é um elemento que contribui muito nessa tarefa. As mulheres em si, elas têm uma capacidade muito grande de participação, de resolver problemas, elas são solidárias. Então, eu acredito que todas essas características facilitam o trabalho da mulher. Durante as eleições, com o acúmulo de processo, tem uma sobrecarga bem grande de trabalho, os prazos são exíguos e, com isso, a gente passa por muita pressão. Então, é importante que nós tenhamos muita tranquilidade nessa hora. E essa é uma característica que também acompanha as mulheres. É muito bom saber que nós estamos no Tribunal, nas assessorias dos embargadores, tem um grande número de mulheres. E são mulheres que fizeram um concurso, entraram no Tribunal, aprenderam, cresceram. Então, é muito importante a gente ver o quanto o nosso trabalho é reconhecido e valorizado pelo Tribunal. E aí Amém. A importância de nós mulheres ocuparmos cargos de representatividade, cargos estratégicos, como é o caso aqui do meu, do tribunal, é sempre incentivar outras mulheres, outras colegas a dar o seu melhor, a sempre ver que é possível e que todas têm uma chance. A chance sim de ocupar cargos estratégicos, de ocupar cargos de gestão e que sejam líderes, porque muitas vezes, muitas ficam receosas, ficam com medo de serem ainda limitadas por ser feminina, por ser mulher e isso gera algo no sentido de que pode acanhar nossos colegas. E assim, ocupar o cargo é um reconhecimento de nosso esforço diário, nosso esforço diário. É engraçado porque trabalhar com números e com projeções voltadas para a realidade da economia brasileira, envolve também muita sensibilidade e intuição feminina. A intuição feminina, ela tem uma participação muito efetiva nessa análise. Ao longo de todos esses anos, nós conseguimos, com a gestão, fazer trabalhos muito inovadores na gestão orçamentária e financeira, principalmente contando com a preocupação em estar integrando todas as áreas, ouvindo, tendo um olhar mais sensível e acolhedor para todas as demandas que o tribunal apresenta e todas as batalhas e os desafios que nós temos enfrentado ao longo desses anos. Eu acho que a mulher, ela precisa, além de ter muita determinação, disciplina e empenho e ter consciência da sua importância, consciência do seu papel social, ela precisa também buscar ouvir a sua intuição. Eu, ao longo de todos esses anos, eu tenho trabalhado muito com a minha intuição, com a sensibilidade para sempre me ouvir, ter um momento para me ouvir e para perceber onde, quando eu devo avançar e quando eu devo recuar. E, principalmente, um conselho que eu dou é que você esteja sempre aberto a ouvir as pessoas que trabalham com você. O trabalho participativo, colaborativo, ele é essencial para que qualquer pessoa, seja uma mulher, ele possa crescer, evoluir e não se bastar em si mesma. E, principalmente, um conselho que você esteja sempre aberto a ouvir. E, principalmente, um conselho que você esteja sempre aberto a ouvir. Eu sempre fui muito estudiosa, comecei a trabalhar muito cedo e, assim, segui minha carreira, desde estagiária até os dias de hoje. Todos os dias eu acordo com a certeza dentro de mim que eu vou fazer o melhor que posso para termos uma sociedade melhor. Eu acredito que as mulheres têm muitas habilidades. Elas são fortes, corajosas, multidisciplinares e as mulheres têm um lado afetivo, amoroso, que traz uma cordialidade ao trabalho. Nós conseguimos realizar as nossas atividades com muita serenidade. É preciso que tenhamos mais mulheres na gestão pública. Eu percebo que todas as vezes que eu sou consultada pelos meus superiores ou pelas pessoas que estão... As pessoas acreditam no que eu estou falando. Acreditam na minha competência. E isso é algo muito importante, porque em muitos lugares você precisa o tempo inteiro provar que você é capaz. Primeiro você precisa pedir para falar. Depois você precisa provar que você é capaz. E aqui no tribunal não. Eu percebo que há uma confiança no nosso trabalho para a gente desenvolver aquilo que fomos designados a fazer. E é isso. A responsabilidade é muito grande falar para uma geração que está vindo aí. Na nossa equipe, por exemplo, nós temos algumas estagiárias de comunicação que eu sempre fico assim tentando ensinar da melhor forma, preparar para o mercado, reunir teoria e prática para que elas saiam daqui prontas para as vivências. Não só para as vivências profissionais, mas para as vivências pessoais. Que as vezes é necessário você respirar, você dizer, eu preciso me concentrar, eu preciso ter paciência, eu não vou vencer uma guerra no debate, na discussão, eu vou vencer com estratégia. Então, a primeira coisa que eu posso dizer para a geração que está vindo é confie no seu potencial. Estabeleça metas, estude, busque oportunidades e esteja sempre conectado consigo mesmo. E aí, muito trabalho? Muito, como você é? Então, o fato de ter filhos, o fato de desenvolver atividades também dentro da própria casa, não impedem que ela exerça os mais altos graus de cada profissão que a mulher deseje escolher para a sua vida. O importante é que ela tenha organização, de como dividir e dar o melhor de si. Não precisa ser a super mãe nem a super mulher, ela tem que ser ela, confiar no potencial dela. E com isso, com certeza, ela vai conseguir, em todas as áreas de sua vida, uma transformação, uma melhora, uma evolução e servir de modelo para as mais jovens que estão iniciando a vida pessoal, digamos assim, profissional, familiar. Então, o importante é não ter receio, é confiar em sua força. E não deixar que terceiros, o limite, não deixe que a outra pessoa, que o terceiro, a desanime nunca. Porque várias pessoas vão criticar você sair de casa, deixar os filhos. Não, você tem condições de sair de casa, deixar os filhos, desde que se organize. Nós, mulheres, desenvolvemos várias atribuições. Não só profissional, mas de igual importância também, o ser mãe, até mais elevado. Aquilo que nos traz também a maternidade, nos traz o amadurecimento, o objetivo, também nos ajuda. E ela só vai trazer incentivo para que cheguemos num patamar mais alto. Música 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 Música